Hoje tenho que filmar um TikTok novo, puta de uma cabidela Mano, isto foi isso de treco no nariz, mano Tu vai para o caralho, seu lega! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog Espero que vocês se encontrem bem de saúde, física e mental Hoje tenho que filmar um TikTok novo Porque toda a gente não está a pedir para fazer uma puta de uma cabidela Tirar as neiras, vamos evitar as neiras, ok? Por causa do algoritmo do YouTube Vou fazer um TikTok a fazer uma cabidela E vamos tentar já filmar behind the scenes Para vocês terem um bocado de noção como é que é Como é que o Oli Boyle faz estes vídeos Extremamente horríveis E é isso, não se esqueçam de deixar o like, comentarem Ativarem as notificações para não perderem mais vídeos Estamos a dropar vídeos todos os dias, ok? E já pessoal, comentem também aí nos comentários Se acham que o nosso NPC por aí devia usar estes óculos sempre, ok? Eu acho que deve Exato, não é pausado Vou ter que levar a Dasha à casa agora Porque ela tem merdas para fazer Está aqui a Dasha Bem, tenho aqui umas encomendazinhas Para ir entregar Frase de elevador Frase de elevador Se não desafia, não te muda Xiii Pessoal, tenho aqui umas encomendas para entregar Mais umas Queria agradecer a toda a gente Para comprar a merchandise do Oli Boyle Se quiserem, está aqui o link Ou na descrição também Para comprarem o vosso avental Em breve vamos ter mais artigos Como tábuas de corte Em princípio, facas Mas é, vamos entregar isto ao correio Falou de uma outra filha, olha para ela Vai arrezar e tudo Eu sou todo bem Aceita a Stiga? Aceita a Stiga? Estou assim, só porque estou Não, mas eu aceito Aceita a Stiga, aceita a Stiga Meu carro está ali, não sei se Eu estou na minha zona I'm so lonely Eu sei, eu cheiro sempre bem Pessoal, vocês não sabem isto Mas eu cheiro muito bem Sou um gajo muito cheiroso Sou bem da Cheirose, já Estás bonita, estás bonita Não te preocupes, estás sempre bonita Mostra lá tua careta Dá o quê? Mostra lá, mostra lá, mostra lá Olha aí, mostra lá tua cara Mostra lá tua cara, só para ver Carro de la masca, rapilha, carro todo esquentado Ok rapaz, estamos aqui na loja do Cidadão Mais conhecida para mim, pela loja dos NPCs Eu vou aqui tirar a senha Umas emendas para entregar São aventais do Oli Boyle, basicamente Somos 98 Vai demorar, vai demorar Vai demorar Reparem como aqui não existem pessoas com espírito É tudo NPCs Mano, presos na Matrix, já Loja do Cidadão é um lag 600 ping Ya rapazes, o que é que acontece? Sou o número 98 da senha Ali vai em 76 por lag Não vou ficar aqui 3 horas Tenho merdas para fazer O vídeo está a dropar às 2 da tarde Tenho que fazer uma thumbnail O Américo está a acabar de editar o vlog Temos que ir a casa no estante Fazer a thumbnail e depois voltar para aqui Lagar Carrapilhos, carrapilhos Ya, drip da unha de fora, ya Dá-se a estar-me fulano a mastigar o ombro Ai caralho Foda-se 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 Peraí, estás a gravar, mas eu vou levar Foda-se Ixi Para, mica Tum, 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 tum BUM Vai BUM 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 I quan cheio Mano, isto foi straight no nariz Foi mesmo straight Eu acabei por desistir de fazer as entregas ali no CTT, vou fazer mais tarde, acabei por vir aqui ao mate porque vi um microfone para o iPhone excelente à venda no LX por um preço até bom, é aquele microfone da Rode, que é o Rode Mic Mi L para iPhone, aquilo é mesmo game changer para áudio de vlogs, imaginem, nós muitas vezes ficamos sem bateria e filmamos com o telefone, ou seja, daí a compra do microfone, quero ter um microfone que me permita ter qualidade de vlog quando filmo com o telefone. Estamos a caminho disso agora, vamos pegar nesse microfone, logo a seguir temos que ir fazer o TikTok da cabidele, depois fazer as entregas. Aí vem com o dedo quieto também. Usei o PAI duas vezes. Tudo ok, não é? Está bem, ok, 50, não é? É, é o valor... Posso mandar por MBWay agora? Pode ser, sim. Estamos aí no Mac, fome apertou, fome apertou, vamos quitar aí no estando. Ninguém aguenta com este calor. Ninguém aguenta. Somos o número 205. Aí é. Não tens para nada? Aí, vamos para aí, vamos para aí. Aqui tem full TVs. Olha lá para isto. Joga lá, joga lá, joga lá. Fazes com o quê? Não tem nada, isto nem funciona. Não está funcionando? Mano isto tem câmeras e por caralho. Isso não está mesmo a funcionar. Todos os molhos, todos os molhos e mais alguns, já. Terminei de mamar a ganda Big Mac, nuggets, batatas. Agora vou buscar o gelado. Sempre com o Mac, sinto-me completamente down a seguir. É uma merda. Vou deixar bem. Nossa barriga fica grande. Vamos trabalhar! Não! Estava agora no Brasil, pá! Bem calor, já! Carro de la masca! Decidi fazer uma prank ao Américo. Estava aqui a pensar numa cena que fizesse sentido. Ele é meu, não é? Em casa ele é meu. Acho que sim. Ele é full meu. Mas talvez é a mãe dele que tem essas cenas. Mas liga, eu ligo a minha mãe. Ok, eu vou ligar na DMEU e vamos lá ver se o gajo acredita. Estou sim? Estou sim, estou a falar com a dona do Cinda. Não, é o filho. Ah, peço desculpa. É a sua mãe, não é? Sim, sim, a minha mãe, sim. A sua mãe está em casa? Não, eu não estou com ela neste exato momento. Mas pode-me dizer que eu posso transmitir. Ok, ok. É o seguinte, nós estamos aqui ligados a Mel. Não sei se já está a par do novo pacote da Mel. Não, não. Mas nós já não estamos com a Mel. É que este novo pacote tem um desconto que pode sempre ter acesso, mas lá está. Por devidas razões contratuais, temos sempre que falar com a dona Lucinda. Eu sei. Mas temos aqui um desconto ótimo que é o desconto do... Vai para o caralho, seu Legger! Sei um Legger! Ah... Ah ! Ai... Am conscientes lá! Estou aqui, ah? Não! Não sei que o nome de chefホ�니다! Lagas do mundo... Um petalho... Ah na 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 ! Ah. Eu estou de casa. Espera o que vai ser amanhã. Olá Vasco. Estás bem? Estou a vir ali da utilização do sistema. Estamos aqui com o Cota Manel. O Cota Manel veio connosco para Tenerife. Vão a ver com esse Alabama campeão. E ele já venceu o medo. Ainda não venceu. Mas psicologicamente já venceu. Já está sem medo de ir para o avião. Já entrei nele. Ainda não me mantém bobo. Psicologicamente. Mas o que é que está a ser o teu maior medo em relação ao avião? Não é medo. Não tenho medo. Eu digo medo, tu sabes? É entrar em pânico lá dentro. Não vais entrar em pânico. Sabes porquê? Porque vai tanta gente ali à tua volta. É normal que tu não vais entrar em pânico. Eu sozinho nunca entrava. Sozinho nunca entrava. Primeira vez nunca entrava sozinho. Mas mesmo assim, imagina que ias sozinho sem nós. Não ia. Não entrava. Mas tu és bom fazer conversa. Eu sei que sou bom. Psicologicamente. Para andar uma primeira vez. A minha amiga, a Dra. Micaela, eu andava com ela. Ela anestesia. Olha-me uma injeção. Ela é uma grande anestesia em Angola. Esteve aqui em Santa Maria. Mas acho que ele te ia dar uma injeção ali no avião, cara. Mas está aí uma bala e um 10. Põe-me logo a dormir. Já poste. Injeção. Já veio uma. Quando era xabal e ia em pânico para o hospital. A minha mãe põe-me para o hospital. Pimba! Na hora. Na perna. Aqui ficou a perna risa. Mas tombas logo para o lado. Já poste. Só acorda. No outro dia, meu. Nem acordava em Tenerife. Só no outro dia. Aqui dá para aí umas horas. Avalia um 10, meu. Injeção, meu. É boa. Então, mas fazes conversa com os comissários de bordo? É pá, não se pode lá entrar a número. O problema é que a gente vai quase a chegar à ilha. E a ilha vai ao fundo da cajeta da terra. Cerramos-nos no mar. Se a ilha vai ao... Se a gente chega lá e não vê a ilha. Está debaixo de água. Da cajeta da terra. Está debaixo de água. Vamos a cerrar dentro de lá. É de submarino. Ah pá. Parece o carro dos James Bond, não. Estão barbatanas. Ah, barbatanas lá pá. Vou te contar a história do 69. Cante lá, cante lá. Quando eu fui para a tropa, entrei logo no primeiro dia. E então... E a contagem, né? Os gajos mais conhecidos são o número 1, o número 11 e o 69. Já te vou explicar porquê. Começa a contagem e eu... Pau! Eu vejo à frente 68. E eu sou a seguir. Eu digo ao gajo de trás, meu. É pá, passa aí para a frente o gajo. Toma, vai buscar. Querias que eu ficasse com o 69. Ora, fiquei com o 69. Os gajos só souberam depois da gente receber o primeiro puré. Quando estamos chamados para receber o primeiro ordenado. Sim. Estava tudo lá a ver que é o número 1, o 11 e o 69. O número 1 é o primeiro a entrar. O número 11 é o cornudo. E o 69 é aquilo que a gente sabe, não é? Os gajos mortinhos, número 1. O primeiro. Número 11. Olha o cornudo. E depois começou a contagem. 61. A minha ex-milha foi lá a perguntar. Já foi. Olha, queria perguntar porque a gente era conhecido por nomes. Teixeira, por exemplo, é o último nome. Sim, sim. Olha, foi lá perto a dar, mas eu queria falar com o Teixeira. Teixeiras. Acabares-me. Sabe o número de ordem dele e ela não queria dizer. Mas não sabe o número de ordem dele. Eu sei. Eu sei. O 69. 69. 69, opa! Quem não queres o 69? Até o que manda te queres o 69? O escala acaba em 79. Então, no Tenerife, vais fazer um 69? Ah, dá-se. Houve. Se fizer um 69 ou uma bacana, ela não quer outra coisa. Andas é para trás de mim, meu. Conta-me, ela estava-me a mostrar os seus papos. Com as suas coisas, as suas conversas com as mulheres. Mas muitas dessas mulheres são falsas. São perfis falsos. São gajos que criam perfis e metem fotos de gajas boas, que é para depois ganhar a tua confiança e te roubar. Sim, eu já apanhei um gajo assim. Até o gajo disse-me assim. Tu és ativo? Foda-se. O que é isto, meu? Pensei que era uma gaja. Porra! Tu és ativo? Eu não sou ativo, eu sou caixa geral. Mas ativo para homens, meu. Como é que te chamas? Vi. Vi. Vi? Ok. Quer tirar uma foto ou então? Obrigada. Obrigada. Está calmadinho. Tchau. Obrigada. Até já. Vá, Manel. Cota Manel. Cota Manel. Tenho bem merdas para fazer, mamãe. O que é que estás a fazer? Estou a jogar. Isto não é casino? Não. Isto é brincar. Rapazes, vou fazer com que o Cota Manel não me pode fumar em Tenerife. Só nadar em mar, nadar em... Estou de voltar à minha zona. Meia rota, já. Por acaso tenho que cortar a unha do pé, já, já. Caralho, já. Tenho mesmo de cortar. Dogs. Estou prestes a fazer vídeo para a receita de cabidella. Eu vou ser muito honesto, eu nunca vi uma cabidella na puta da minha vida. Vou fazer pela primeira vez, mas... Ah, estou confiante. Confiante. Eu acho que confiança é 50% dos fazeres nesta vida. Exatamente. Confiança. Sempre sai bem. Sempre. Não há como não sair, rapaz. Se tu não filmas... Espá, puta que pariu, hã? Hã? O quê? Tens flexões. Perguntei-te outra vez porque ele não estava a filmmaking. Dens flexões. Duas! Mas eu penso em sentar minhas costas! NÃO! Baixa mais! Baixa mais! Muda se queres que eu me ataca com o queixo no chão! Mais dois! Manda vir mais dois! Podes mandar vir mais dois! Já sabes como é que é, puto ruivo de lamego, escola número 1, colégios rapazes, colégios de Imaculada Conceição, vocês já sabem como é que é. Trataram-me mal, mas hoje em dia um gajo está balling. A mãe do Alexandre, ela está sempre calling. Todos sabem que ela é uma cadela. Ela ligou para o meu nove trecho, queria comer cabidela. E eu disse, a dama podes vir. E na cama eu disse, a dama podes vir. No cap, no cap, no cap, 3, 1, 4, 5. Rapazes, para quem me pergunta como é que os vídeos são feitos, vou vos mostrar. Ao lado da outra ponta da sala. Isso é um perigo pessoal, isso é um 14 pro mugs. Caralho, podes! É que estás apanhar os prédios. Ya, tu! Uch! Vou fazer uma cabidelela! Dá para cair para a cabeeela! Que estupidez. Está bem. Estava a ver se alguém gritava? Estava a espera aqui. O que é que achaste? Estava a ver isto. E esta aqui é para as mamães, não vai ter as neiras. Preocupe, Alice. O que é que achaste deste? Ok! Faca! Quanto é lá que faca é essa? Quanto é lá que faca é essa? Quanto é lá que faca é essa? Esta faca é uma faca de carbono, vocês têm que ver este vlog, ok? É o vlog. Terceiro vlog, vocês têm que ver a grande faca. Posso? Posso? Primeiro passo. Vais picar uma desabarguinhada de uma cebola. Estás? Estás? Porca não é as neiras. Porca é um animal. A namorada do teu filho é um animal! Estás? Passo? Passo? Posso? 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 Agora vais pegar em dois afugentadores de vampiros. Maluco, mano! Foi bom, não é? Ai, deixa eu pegar minha parte. Ai, carajo! Estás com medo? Olha a minha unha. Cortou a pontinha. Não sei se me cortei. Cortei? Cortei. 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 Olha a minha unha. Oh, mano. Pois esta faca é um perigo do caralho. Isto também me falou cuidado. O que é? Não, isso não interessa para nada. Estás a filmar. É, é, é. Estes cozinhados são um processo de muitas horas. Não é nada, Vasco. Tu não sabes cozinhar, pá. Não sei se o Ruivo já vos disse isso. O Ruivo quando nasceu, ele não era... Ele não era Francisco. Ele era Francisca. Mas ele aos 8 anos, tipo, passou por uma fase um bocado má da vida. De se com as pessoas erraram. Pois é, pois comecei a pinar com o teu pai! Full eficiência. Zero leg. Full eficiência. Se foda para iluminados, faz direto ao pinto. Vai, bora, bora, bora. Estamos agora aqui na parte da cozedura do frango da cabidella. Tem que terminar isto. Estamos a ficar sem luz. Bora lá. Bora, bora. Também. Posso? Posso? Depois vais pegar numa jarra destas. Deserregar as plantas e vais enchê-la com água. Isso, bebe sua puta. Vais cortar meu puta. Vamos cortar. Posso? 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 E agora vais afogar o peito. Estão filmando. E agora vais afogar o peito. Estão filmando. E agora vais afogar o peito. Estão aqui. Olha aqui. As cheiraras é o meus meninos. Que coisa linda. A cabidella ficou estupidamente boa. Primeira vez que eu fiz. Muito obrigado por terem visto este vídeo. Deixem like. Comentem aí embaixo qual é que é o vosso prato preferido. Se gostam de cabidella com sangue ou sem sangue. E ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Nós estamos a dropar vídeos todos os dias, mano. Não vacilem. Não vacilem. E fiquem vivos para o próximo. Seus cãããããs.